Oi, crianças! Só lembrando, o prof tá aqui passando pra ver com vocês, ó, essa atividade pra vocês postarem no Eclés. Coloque o nome de vocês em algum lugar, até se vocês quiserem colocar a data, 4 do 5, tá? Na questão número 4, vocês têm que colocar uma resposta pessoal, o que você gosta de fazer quando chega o verão, certo? Tá bom? Essa é da página 27. Aí, chegando aqui na página 28, tá? A gente não fez essa questão aqui, ó, da questão 6, ó. Que estação do ano, essa imagem representa do quadro Atravessia. Olha ali, ó. O verão, pois apresenta pessoas nadando, o sol brilhante e o céu colorido. Isso que vocês vão preencher ali. Ou você pode representar como você quiser. Essa é uma sugestão, tá? E essa é... Essa parte que nós fizemos da nossa obra, certo? É a imagem que você vai postar no Eclés também. Desenhe, pode ser com canetinha, os nadadores, na parte azul da água, e identifique o seu nome para postar no Eclés. Ok? Um beijão. Então... Um beijão. Obrigado.